Bom dia gurizada, tudo bem com vocês? Mais um açude com problemas de infiltração Outra empresa que fez, faz menos de um mês, chega em uma altura e não sobe mais o nível Daí vamos esgotar ela para ver o que aconteceu Ele tem que alargar também, alargar e aumentar a um metro de altura a barragem Então vamos ter que soltar esse pouco de água que tem aí, vamos ter que soltar para depois não saber o que vamos fazer com ele Enquanto ela vai esgotar, se você cair, a gente tem mais uma surda para fazer Para esse mesmo cliente aqui embaixo, mais para baixo do terreno dele Então... Então... E agora... Tão aqui... Certo, só que o senhor nenhuma pressão A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Vamos lá. O trator esteiro só está fazendo acabamento, aí onde é que a gente teve que tirar, a gente tirou a terra daqui né, caixa de empréstimo, tiramos a terra daqui para aterrar o sudo, o sudo já está pronto, a batida por dentro. Está cheio de água, já aproveitei para dar um acabamento naquela outra lateral lá que estava muito feia também. Beleza, goizada? Valeu! E aí 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 E aí